Música São 10 horas e 55 minutos na capital amazonense, Marcia Lasmá dando um grau no cabelo, é lógico. Eu estava com o telefone, Amaral. É lógico, mas você estava falando com quem? Eu estava falando com o Geraldo, que eu estava incomodando o pesto almoço de hoje. Lá no Mercadão, Adolfo Lisboa? Lá no Mercadão, Geraldo, meu filho. Eu devia ter esperado, eu comecei a fazer o pedido agora, porque ele sempre está ligado no cabelo. Então, Geraldo, prepara aquela caldeirada normal e aquela com camarão que a Marcia Lasmá gosta. Camarão e jambu, porque essa daí, ela arrebenta. Não posso, eu estou toda semana toda sem comer, só para ir lá e acabar lá na caldeirada do Geraldo. Você sabe que o Geraldo trabalha com uma grande equipe lá no Mercado Adolfo Lisboa, é um dos restaurantes mais renomados, exatamente porque tem um tempero, o tempero não é dele, o tempero é da equipe dele, das meninas que ficam ali dentro trabalhando e colocando aquele segredinho. Eu não sei o que é que elas colocam. Eu acho que é aquele pó do Plim Plim Plim, sei lá das contas, porque pensa na coisa gostosa. É bom, né? Olha, eu fico atentando o Amaral a semana toda para ir lá. Ele vai escondido, como ontem, por exemplo, que ele foi escondido no Minas Gerais. Não, é porque ontem foi a confraria do Bodó, você ainda não foi qualificada para entrar na confraria do Bodó. Quando você pegar o Bodó e jogar para cima e ele cair só o filé, aí está valendo. Ai, meu Deus, é nunca, então. Estou brincando, Marcelo. Alô, Geraldo, prepara o peixe. Prepara o peixe daqui a pouco, já 12h25, quando acabar. Marcelo Asmar, o diretor Ivan Nascimento está querendo saber que monte de papel é esse na sua mão. E eu estou sem meu ponto, minha gente, mas vamos lá. Que monte de papel é esse? São os beijos de ontem, porque o pessoal liga para cá, pede beijo, eu sempre digo que pode ligar e pedir beijo, eu sou fiel, como eu não mandei um beijo no outro, coloca um, foi me gerado outro, estava sumido. Um beijo para a Deise Eliana, da segunda etapa do Viver Melhor. Deise, um grande beijo do Bodó. Essa letra é bonita, né? Essa eu não sei de quem é essa letra, acho que é da Elivão. É um negócio meio grande assim, parece. Olha, um beijo também para a Leila, da Cidade Nova 2, que admira os apresentadores do programa. Obrigado, Leila, aquele abraço especial. E eu quero mandar um beijo mais que demais, mais que demais, que demais especial, para a Maria Paula, do Alvorada 1, que é neta da Grace, lá da Suzã. Grace vai lá, dá aquele grau lá na sala, que se não fosse a Grace lá e o pessoal, a gente estava acabado, entendeu? Como a mulherada lá não faz nada, só faz ela esperar a Grace chegar, para limpar e lavar a louça lá. Tem beijo também para a dona Conceição, que hoje nos visitou aqui. Trouxe bolo? Trouxe um bolo. É sério mesmo? Trouxe mesmo. Mas ela disse que o bolo partiu e teve que retornar? Não, ela comprou o outro, que ela disse que quebrou, ela comeu, ela trouxe o outro. Ela está lá na copa. Nossa, Elas Maras. A gente espera, a gente vai para o Geraldo, come e quando voltar, a gente vai com o meu bolo. Meu Deus do céu. E eu quero mandar um beijo também para os vigilantes lá da Suzã. Mas você não mandou da Conceição. Beijo para a dona Conceição, para a Mami, para a Mami, mas acho que ela quer o beijo é teu. Beijinho não, beijo não. Deixa eu tirar seus óculos aqui, que aqui já chega. Já chega, já chega. Já chega, né? Não dá não, né? Para fazer. Espera aí que eu vou mandar um beijo. Vou mandar um beijo especial também. Hum, para o meu superico, subrio. Com essa mão que me comeu todas. Está grudada aqui, Mara, me ajuda, ajuda, né? Ficou um negócio assim. Ajuda, meu pelo amor de Deus, ajuda, meu. Olha, um beijo para a dona Conceição, minha Mami. Um beijo também para o meu sobrinho gostoso, Caio César, sou gordinho gostoso. Beijo para a mãe dele também, para a Érica. E eu não vou mandar um beijo para o pai dele, que não está merecendo. São 10 horas e 58 minutos. Deixa eu falar aqui, conta para mim esses papéis desenhos no teu bolsinho, depois tu me devolve. Vou fazer esse outro lado para equilibrar. Coloca aí, porque senão eu vou tacar a prega, né? Vamos falar do nosso agora impresso de hoje, sexta-feira, edição de número 1091, que destaca essa onda, infelizmente, aí de violência e assassinato que aconteceu na zona, principalmente na zona oeste da cidade e zona norte, onde ontem nós noticiamos aqui um trio, três corpos que haviam sido encontrados lá no Tarumã e hoje mais três corpos também foram encontrados. E isso aí deu um balanço que a polícia está trazendo e destacando o que destaca no nosso agora impresso de hoje, entre outras notícias, que a gente também vai destacar hoje no programa, como por exemplo, um explosivo, que o Agora traz para a gente, Amaral, como uma dupla que esqueceu o explosivo na Casa Lotérica em tentativa de assalto. Realmente, o Amaral Augusto foi lá, cobriu como é que foi, inclusive, a detonação desse explosivo e a gente vai trazer destacando hoje no programa da comunidade. Esse é o nosso agora impresso, sexta-feira, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só 50 centavos e tudo o que interessa, Amaral. Exatamente, esse é o agora impresso. Quero mandar um alô especial, aquele abraço muito apertado da equipe do programa da comunidade para todas as mães jornaleiras que distribuem o Agora Impresso nas zonas da capital, pelos terminais que são mães e que têm na venda desse jornalzinho aqui uma fonte de renda muito bacana. Então, as mães jornaleiras do Agora Impresso e do Jornal em Tempo, aquele abraço especial e um feliz dia das mães. Um feliz dia das mães para todas as mães, em especial para mim, para as mães dos meus afilhados aí, que são corajosas, que eu admiro, viu? Botar filho no mundo é para qualquer um, não, viu? É corajosa a mulher. Um beijo para todas as mães aí que vão comemorar esse dia das mães aí com seus filhos e com muita alegria. 11 horas em ponto, outras informações, coloca aqui na tela. Portal Em Tempo, www.entempo.com.br. As principais informações aqui da capital, como uma que está ali na primeira página, na home page, essa daí, diretor, clica aí nessa notícia. Daldemar Antunes, que logo cedo fez esse registro deste caso de polícia e que já está em destaque aí no Portal Em Tempo. Além disso, você encontra as informações do interior, o blog do Tadeu de Souza, a nossa rádio web em tempo online, com uma seleção musical muito especial. E essa página branca é por conta da conexão de internet, que aí o diretor clica e às vezes a internet não colabora e fica essa página em branco aí, que geralmente acontece com muita gente, principalmente porque o serviço de internet ainda é precário na nossa cidade. Ô, vamos fazer alguma coisa. Pelo menos por telefone a gente ainda se comunica bem. 11 horas, 1 minuto, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Estou falando sério. Já, agora? Tá bom. Dê bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia, alô. Alô, bom dia. Bom dia, com quem a gente fala? É, estou falando com a Roseli, aqui do bairro do Lírio do Vale 1. Ô, dona Roseli. Aquele abraço especial à senhora e a todas as mães do Lírio do Vale, que estão acompanhando a gente nesta sexta-feira. Obrigado pela audiência. A todo mundo que está aí na zona centro-oeste da capital amazonense, diga o motivo da sua ligação. Ah, o motivo da minha ligação é agradecer. Agradecer a vocês e ao programa, né? Em primeiro lugar, a Deus. E por até que nós soubeu eu ter vindo aqui no Lírio do Vale, na rua Santa Inês, que tinha caído a parte da ponte, né? Isso. Aí agora vai fazer dois meses que o pessoal da FEMIT vieram, já estão quase terminando a obra. Aí eu estou ligando agora para me agradecer, né, a reportagem, porque graças a Deus eles vieram, já estão quase concluindo. Muito bem. Dona Roseli, obrigado pela sua audiência. Estou com saudade da Tatiana Sobreira, que ela vai ter um velho. Todo mundo está, na verdade. Obrigado, dona Roseli. Nossa equipe de reportagens esteve lá, Marcelo Asmar, você lembra, ao vivo, mostrando a situação, daquele hip-hop, daquela área ali da ponte, no Lírio do Vale. E que bom que a Secretaria Municipal de Infraestrutura atendeu rapidamente ao chamado da população aqui. Também a gente agradece em nome do Lírio do Vale a equipe do Distrito de Obras ali da Zona Oeste da capital, que atendeu a demanda e já está concluindo a obra. É desse jeito que a gente acredita que as coisas podem andar e andar muito rapidamente. Você que está ligado com a gente em Parintins, Tefé e Coari, obrigado pela audiência. em Coari, canal 25, em Parintins, canal 22, em Tefé, canal 28. Todo mundo ligado com a gente também na região metropolitana de Manaus. E a partir de agora, os nossos telefones, esses que aparecem aqui no rodapé, já estão abertos para você fazer a sua participação. Ligar para a gente e dizer assim, quero mandar um alô especial para a minha mãezinha, que está lá no interior. Ou você do interior, que a mãe está na capital, faça o mesmo. Os nossos telefones estão abertos. Nossa, a Lasmá, que adora fazer a mímica. Adoro. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Como seria a mímica para chamar a vinheta do programa da comunidade? Solta a vinheta, diretor. Eu queria mandar um abraço para minha mãe, Maria Santana Gomes Pereira, para que o Senhor possa iluminá-la, para que sempre Deus possa entrar em sua vida, em seu caminho. E posso também entrar na vida de muitas mães, que hoje, não só hoje, mas todos os dias, porque todos os dias é dia das mães, estão aí comemorando mais um dia de vida, mais um ano mesmo de conquistas, e que possam sempre orar pelos seus filhos e por toda a humanidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto